Zona Esportiva Apoio Cultural Doutor Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista Possebon Colchões Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva Biomédica Fitness Big Dance e Visual, Sinalização e Comunicação Muito bem, muito bom dia Estamos chegando com o nosso Zona Esportiva aqui no seu canal 19 TV Santa Maria para você que nos assiste de segunda a sexta-feiras Das 11h50 ao meio dia 20 Você nos acompanha, se é assinante Net, canal 19 Se você não é assinante Net, pode nos assistir no seu iPhone, no seu iPad No seu tablet, em todas as ferramentas Através do santamaria.tv, TV Santa Maria ao vivo 24 horas no ar para você no programa de hoje O destaque do futebol, nós vamos conversar com a presidente Lizete do Rio Grandense Também com o Wagner, vamos fazer um balanço desses 90 dias aí de atuação inicial chá verde que vem por aí obras, enfim, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, está no ar o Zona Esportiva, muito bom dia Legal, estamos de volta com o nosso Zona Esportiva chegar aqui na 3 aqui para poder trazer esse bom dia legal para você que é nosso telespectador, que nos acompanha sempre no dia a dia nesta quarta-feira, eu tinha já anunciado ontem a participação aqui do pessoal do Rio Grande do Sul Futebol Clube, a presidente e o Wagner vamos falar sobre o evento que aconteceu na semana de lançamento desse novo produto do Periquito que está cabendo muitas especulações e também fazer um balanço desses 90 dias de atuação da presidente Lisete, que realmente está dando uma mexida no meio esportivo aqui em Santa Maria com, olha, patrimônio, futebol, social enfim, realmente o Rio Grande do Sul bom, sei que num domingo fizeram até um mutirão não no sábado, fizeram um mutirão lá com a participação da juventude que é uma das coisas bastante interessantes que a gente também vai tocar no programa de hoje o apoio cultural é do Dr. Márcio Rubinho ortopedista e traumatologista Possebol Colchões ali em frente ao Royal Plaza Shopping com o meu amigo Luiz Possebol Ciri Centro Integrado de Reabilitação Esportiva junto ao Rio Grande do Sul Futebol Clube Shopping 10 aqui no Calçadão da Rua Doutor Bozano visual, sinalização e comunicação mais uma vez pra você, então, muito bom dia Presidente Lisete, obrigado por ter vindo sempre foi um prazer recebê-la aqui também Fico muito feliz de estar aqui novamente, né, Leon? Legal, são dois sobrenomes complicados, né O Wagner Farmel, não é? É, Feuerhermer Feuerhermer Pô, Chaves, vou deixar... Não, não vai E a Presidente Lisete Flores, né Mas a Presidente é uma... Digamos assim, agora já está na boca do torcedor, né Fez essa relação muito espetacular com a juventude Conseguiu fazer com que o Rio Grande do Sul de certa forma Acabou sendo falado durante todo o ano E agora terminou aquela fase da especulação Terminou as competições, mas continua lá Conseguiu juntar uma galera Presidente, no primeiro momento Fazer assim uma rápida avaliação desses 90 dias aí, né E já... Eu até conversava com o professor Lucas Fossati na semana passada Da grande vitória dele, né Dentro de campo e especialmente fora de campo Quando se entrega assim um grupo de 10, 11, 12 atletas, né Porque hoje eu divido em duas coisas O atleta e o jogador de futebol O atleta é aquele que é o profissional, né Que é um cidadão também, que cumpre suas obrigações E o jogador é aquele que vem e assina contrato Passou, o clube passou, vai embora Não, parece que agora vem com esse espírito também Dos próprios jogadores a criar aquela alma do clube, né E eu acho que isso aí fortalece muito esse trabalho Que tu começaste agora, aí há 89 dias atrás Mais preciso, né, Presidente? É verdade, foi uma mudança de conceito, né Eu acho que aquilo que eu venho falando desde o início Uma transformação, a gente está num momento De profissionalização da gestão E a gente tem assim recebido muito apoio E eu acho que isso que tu falou agora há pouco Da diretoria jovem Eu me emocionei no sábado Almocei com a gurizada lá, né Eles passaram o sábado inteiro Trabalhando com sol, solaço Limpando estádio, lavando Vão fazer a pintura também do estádio Eu acho que isso é fundamental Ontem eu conversava com o Jaci E ele disse Presidente, eu sempre acreditei na senhora Porque é a primeira vez que eu vejo alguém acreditar no jovem Que bacana Então isso foi um depoimento assim Que eu fiquei muito feliz E aí a gente vem fazendo aí várias ações, né Marion Durante esses 89 dias aí Se formos analisar Hoje eu estava até em Membuí, né Na Salete Barbosa E também lá com o Fabrício Minucci Falando que parece que faz tanto tempo, né É verdade Porque foram tantas ações que foram feitas nesse período, Marion Na realidade, né Lisete E a gente E vem Porque tem aquela cobrança Até quando o Wagner esteve aqui também Junto com o Saúl, né Que estivesse aqui, né Eu quero também Boa tarde, obrigado por ter vindo Bom dia Vocês não almoçaram ainda, né Ainda não almoçamos Bom dia Vamos almoçar lá na tia, né Tem que ter vôo com essa, né Tem que ter vôo com essa Aquela correria dos atletas Descer lá em Pila Vai lá na tia Vai renovar com a tia também Esse ano não Esse ano vai ter novidade Para aí Vai ter novidade Olha aí Olha aí Já estamos descobrindo algumas coisas aí Mas até a gente falava, né Wagner Quando tu estivesse aqui Que o torcedor muito, muito, muito Mesmo a gente sabe Até pelo que está no outro lado da imprensa Ele se preocupa muito com os resultados Dentro de campo, né Que na realidade Mas assim A gente vê muitas ações aqui, né Elisete Que parece que essas ações Também estão tendo uma importância Assim Significativa, né Tu, esse projeto Essas categorias de base Que você mantém Talvez haja até A opção de ter novas Novas categorias, né Com, com, né O trabalho do Lucas Atualmente No sub-17 No sub-19, né Sim, com certeza Eu acho que é uma coisa Que eu vinha Desde o ano passado Era uma coisa que eu acreditava Mas como eu não era presidente Eu sempre dizia Que a base tinha que ser valorizada Com certeza vamos ter Abrir novas categorias E vamos ter futebol o ano inteiro O ano que vem, né Então eu acho que isso O torcedor já pode ficar tranquilo E essas ações todas Que a gente vem fazendo É para que o torcedor tenha Bem-estar Se sinta bem no estádio A transformação do nosso patrimônio A imprensa possa ser bem acolhida E a gente está resolvendo aí problemas Tipo o que nós acabamos de resolver ontem Nosso vice de patrimônio Pisani Junto com uma equipe competente Que Evandro Zambellan Codem, Peripoli Resolvemos um problema de 10 anos lá Que nós tínhamos um problema Da infiltração ali na casa do Isso Do vizinho do clube ali Então isso é uma coisa fundamental Ontem também Vimos um novo projeto Do nosso pavilhão Começamos já na semana que vem a obra Tudo isso se reflete E aí as pessoas questionam assim Tá, mas aí vai ter dinheiro para o futebol Se estão investindo em patrimônio Isso eu quero deixar bem claro O nosso time vai estar para brigar mesmo Na verdade o que está acontecendo É que a gente está recebendo muitas parcerias A gente tem aí vários parceiros Que estão investindo no Rio Grandense Pois é, a gente vê aqui Vou fazer uma passagem rápida A questão que a Lesete nos falou até Eu não me recordo Isso foi aqui na TV há um tempo atrás Da ideia não E da contratação já de uma empresa Para fazer a parte contábil do clube Isso aí mostra também A questão da credibilidade Do profissionalismo A campanha de novo sócio já está aí Inclusive com três modalidades Inclusive uma delas Proporcionando que as pessoas recebem em casa A assinatura do jornal A Razão As carteirinhas que todo mundo reclama E que eu sou um dos que digo aqui Que eu encontro várias pessoas na rua Ontem encontrei o doutor Piaçon também E me diz Marion vem cá Vai sair o pavião novo Estava escutando teu programa Lá na segunda-feira Eu vou ter a minha cadeira Lá eu comprei a cadeira Vou ter a minha carteirinha Olha o pessoal vai procurar Que eles certamente Com certeza Vai entrar todo mundo A retirada dos pilares Que já foi feita A contratação do assessor da imprensa Que eu não sei se é bom ou não A gente vai ver ainda se ele vai desempenhar bastante o trabalho Parabéns aí pela contratação do Gilson Que é um grande profissional Tive o prazer de trabalhar com ele lá Espero que ele continue Eu sei que ele está recebendo propostas aí já Parece que Mas não coloca o passe dele na Federação Não, não, não O Gilson está fechado Não deixa abrir aquela janela de transferência lá Não, não Um contratinho assinado já Um contrato assinado Um abraço para o Gilson Que está aí com a gente E também Essa criação do Fale com a Presidente E o gestor esportivo Que é o Wagner Que eu gostaria que tu De novo Para aquelas pessoas Que não acompanharam O nosso programa anterior Realmente as tuas funções E nos falar um pouco também Desse produto novo Que foi lançado lá na quinta-feira Quinta-feira passada Quinta-feira passada Quinta-feira passada Foi realizado Pelos meus estudos Acho que talvez O primeiro coquetel aberto Para imprensa Colaboradores Torcedores Convidados Foi um evento muito bacana Uma apresentação De dois produtos Que eu vou dissertar agora Só queria pegar um ganchinho teu Do que tu falaste agora há pouco Do resultado de campo Sim, como a Presidente também falou Nós estamos preocupados Com o resultado de campo Mas A gente tem certeza Que eles acontecerão Porque Hoje a visão Ela é Muito maior A gente está preocupado Com mais coisas Para dar tranquilidade Para esse profissional Poder trabalhar E não se preocupar Com outras Um vazamento Ou uma falta Não sei Qualquer coisa Que possa acontecer Então Essa parte estrutural Financeira Ele não tem que se preocupar Ele tem que entrar lá E jogar futebol E os resultados Vão aparecer naturalmente Respondendo A tua pergunta Em relação aos produtos Bom Doze Dez Doze Vamos botar na média Dez Não é pouca coisa Para um clube do interior Subir Para integrar Desculpa Desculpa O elenco profissional Do ano que vem É um É um Uma referência É um marco Eu diria É um marco E a gente sabe Ter um preparador físico Para preparar Esses jovens Para chegar Em 15 de janeiro Com o time profissional Eles poder acompanhar Porque não adianta Parar Então assim Eles já estão treinando Mas agora Eles vão ter o atendimento Da nutricionista E além disso Ter uma preparação física Eu acho que isso é fundamental A gente está com esse grupo Mas preparar esse grupo Também Para que eles possam Ter a sua A O seu aproveitamento Claro E já chegam também Em alto nível Em alto nível Chegam ali em condições De brigar até para Claro Isso aí é uma coisa Que a gente fala Pelo que a gente vê No dia a dia do futebol Mas daqui a pouco Nada impeça Que 4 ou 5 Possam ser titulares Ou até mais Tivemos no ano passado Tivemos Nada 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 disso Interessa Aliás O que seria Extremamente espetacular Para Pelo que eu entendi É aquele jeito Dentro do projeto Que vocês lançaram Exatamente Exatamente Aí Dentro desse projeto Com Uma reunião Entre diretor E comissão técnica Da categoria de base Então Disputando Sub-19 Naquele jogo Da chuva Aquele jogo Não sai da minha cabeça Se tivesse o campo seco Eu tenho certeza Que teríamos Conseguido a classificação Mas enfim Passou Mas ali a gente pôde Junto com O professor Lucas Pinsar Quem é que tem aqui 4 Por exemplo Para a gente Trabalhar em cima Desses 4 Não desmerecendo Ninguém Claro Futebol É uma coisa Que ele é Assim Alguém vai se destacar Mais do que o outro Então Isso até motiva O outro A melhorar 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 Então eu tenho Dois produtos Posso falar deles agora? Claro Com certeza Um mês Um mês E alguns dias Que eu estou em Santa Maria Já parece um ano Como eu falei Para a Presidente As reuniões Que a gente tem Diariamente Então Vestir realmente A camisa Isso é uma coisa Que eu mergulho Sim O Presidente está até Com as unhas pintadas Com o adesivo Do Rio Grande Eu não vim de verde Hoje Mas foi Mas o verde Está por dentro É uma coisa Que quem acompanha Lá o meu dia a dia Sabe Que eu estou Além das minhas Funções normais Também dando uma Força na parte De contratação De poder Conversar com os atletas Até porque Esse produto Tem muito a ver Com rendimento Dentro e fora De campo Então Nove atletas Eu notei Que existem Pessoas Que colaboram Com o Rio Grandense E De livre e espontânea Vontade Marião Isso é uma coisa Bacana Eu falei Para eles É comovente Motivador Sabe Inexplicável A pessoa Chegar aqui Precisa de alguma coisa Vamos criar um produto Para esse pessoal Para o clube Oferecer um retorno A gente Continua Com a ajuda deles E Existe um retorno Numa eventual venda Porque o patrimônio Do clube Hoje Mensurável É o Atleta de base Esses atletas Têm contrato conosco De três anos De trabalho E com eles A gente pode trabalhar Dentro desses direitos Econômicos Então O primeiro Produto Seria Uma cesta De atletas Onde O cotista Entra Com uma cota De 500 reais Ou de mil reais E tem um retorno Fixado Perante a venda De qualquer um Desses Nove Dez Onze Doze Porque esses nove Hoje pode ser Hoje são nove Amanhã pode ser dez Porque as As joias vão surgindo Esse investimento Ele é individual Ou ele é no coletivo Esse é individual Individual Todos os dois São individuais Mas também Não Não limita a pessoa A convidar um companheiro De negócio Um sócio Não, mas eu digo Um investimento Num atleta Ah, não É no conjunto Dos atletas Dois produtos A cesta Ela é Coletiva Perfeito O investidor ganha Em qualquer venda Ah, mas é espetacular Sobre todos os atletas Ah não, eu não tinha entendido bem isso aí Por isso que eu também perguntei Foi ali É bom, é bom, é ótimo Existe um risco Todo o negócio Eu vou investir uns 500 ali Ah, isso aí Marião Vamos lá Eu me sempre coloco à disposição Não sei qual é a câmera que está Aqui é no do meio Para nós aqui Quando está aberto para a gente Eu coloco à disposição Para poder explicar isso Com detalhes Sempre tranquilamente Tem os contratos O que pode acontecer O que não pode acontecer Questão de valores Se entrar um valor a menor O investidor também ganha Porque a gente deveria Sempre vender um valor maior Do que a gente vai receber Mas no valor menor Ele também ganha Num segundo momento O produto número 2 Quatro atletas Darling Axiel Édipo E Júnior Os escolhidos Via critérios O Darling jogou um bolão Esse domingo lá na Copa Razão Diz que arrebentou com o jogo Quer dizer O pessoal está de olho já Já avalou Estamos de olho Mas isso é uma outra questão Mas é um produto que está ali Para investir nele Exatamente Exatamente É do clube É um patrimônio do clube É um patrimônio do clube É um patrimônio do clube Isso Espero que ele repita Essas atuações Que jogou muito Eu não assisti Mas o pessoal que foi lá Disse que Foi muito comentado Foi espetacular Então como o clube detém 100% dos direitos econômicos Diferenciação Direito federativo Direito federativo não se divide É só a condição de jogo dele Perfeito Isso não Quem levar o atleta Tem o direito federativo dele Mas o direito econômico Ele é divisível Então 50% é do clube 50% a gente abriu para investir Cada 1% Marion Equivale a R$ 1.500 Então se for vendido A R$ 300 mil O investidor já tem 100% de lucro Tem lucro Perfeito E é uma forma De rentabilizar o clube E daquele Como vocês falaram Falando grosseiramente De pedir aquela ajuda Passar ali Passar o livro ouro Digamos assim Então quer dizer Tu está investindo Mas é claro Que de certa forma Tu está apostando Mas tu tem um retorno Eu até Após isso também Após a apresentação do produto Também a gente começa A pensar muitas coisas E eu comecei a A minuciar assim O perfil de cada investidor Tem muito investidor Provavelmente Que vai preferir Comprar os direitos Econômicos Investir nos direitos Econômicos Porque de repente Não quer o compromisso Mensal Isso é um perfil De cada um Claro Tem gente que de repente Já prefere ir lá Fazer uma visita Todo mês Toda semana Todo mundo é bem-vindo Sempre no clube Isso aí é uma coisa Que a gente tem Todo dia Visitas E é muito agradável E tem um limite Ou não? Tem O limite O limite Da cesta de atletas O clube Existe um teto De responsabilidade Isso é uma coisa Muito séria Nós não podemos Receber Mais do que 15 mil reais Em cotas Ah, perfeito Para ter Para poder Repassar isso Para todos os investidores Daqui a pouco Eu tenho Eu te pergunto Daqui a pouco Vem um cara Com 100 mil Que não precisa ser Santa Maria Um empresário Qualquer Que está de olho Olha o trabalho É um trabalho sério Daqui a pouco Vem lá Presidente Estou com 100 mil Para investir Na bolsa Dos atletas Na cesta Não Mas na individualidade Nos direitos Ele pode comprar Bacana É um pouquinho complicado Isso aí Mas é complicado Que eu digo Às vezes Para o pessoal Que está do outro lado Para entender Mas é uma coisa Mas a gente está aberto A explicar isso Marião E bem rapidinho Assim complementando Que essa forma Do livro ouro Para nós acabou Então Essa é uma nova forma De profissionalização Esse dinheiro Vai ser revertido As pessoas perguntam Para quê? Para a nossa folha De pagamento Então acho que Isso é fundamental Não queremos mais Que o pessoal Eu tenho que dar dinheiro Para o Rio Grandense Não Eu estou investindo No Rio Grandense E tenho um retorno Exatamente A gente vai fechar O primeiro bloco Volta na sequência Aqui ainda Com a Presidente Lizete Com o Wagner Trocando um passe Aqui no Zona Esportiva Tudo isso e muito mais Você confere ainda No Zona Esportiva A gente vai para o intervalo E volta já Zona Esportiva Apoio Cultural Doutor Márcio Rubim Ortopedista e Traumatologista Possebon Colchões Ciri Centro Integrado de Reabilitação Esportiva Biomédica Fitness Big Ideas E Visual Sinalização E Comunicação Doutor Márcio Rubim 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 Se inscreva. Se inscreva. Possuímos opções com mola ensacada, bonel, LFK para os mais diferentes biotipos. Trabalhamos também com travesseiros viscoelástico e uma variedade de estampas para ensofamento e reformas para o seu lar. Faça um orçamento gratuito. Possê bom colchões. Garanta um sono tranquilo. Faça um orçamento gratuito. Tô de volta aqui no Zola Esportiva. A presidente Lizete também com o Wagner, trocando aquele passe legal com você, com o apoio cultural do Dr. Márcio Rubim, nosso ortopedista, traumatologista. Sempre viajando, buscando. Dr. Márcio Rubim, um papo muito legal, né? É um cara... Outra coisa, eu falei aqui com ele, os atletas que chegavam lá vão ter que passar no crivo. Não tem aquele negócio, o cara chegar meia boca lá, né? Vai assinar mesmo preto no branco se tiver 100%. O Dr. Márcio Rubim, que é um dos maiores especialistas na área de traumatologia. O Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, que é anexo lá ao Rio Grandense, que também é uma das novidades. Mas, pessoal, e não é só no futebol, né? Qualquer modalidade esportiva, o pessoal se machucou. Esse dia eu estava falando com o professor Jean aqui do vôlei, também com o professor Capi do handball. Pessoal que você machuca, tem problemas, vai lá no Círio para fazer a recuperação. Pô, você é bom colchões ali em frente ao Royal Plaza Shopping. Daqui a pouco a Lizete, de repente, está ouvindo aqui pensando. Mas daqui a pouco vamos mudar os colchões lá da concentração. Vai passar aí a tentar fazer uma parceria. Luiz, te cuida aí, hein, Luiz? Com certeza, Marial. Aqui o meu amigo Rodrigo do Shopping 10 aqui no Calçadão e também visual, sinalização e comunicação lá da minha amiga Mina e do Paulo Conceição. Fagner, tu ia falar sobre um outro aspecto, era do... Só para complementar um pouco da questão dos dois produtos, né? Foi questionado lá para nós, para mim, estava apresentando e a presidente acabou intervindo, o Sergião acabou intervindo positivamente, obviamente. Como nós prospectaríamos esses atletas? Eu vou de novo aqui falar. Eu sou membro fundador da ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Eu também, de novo, não sei qual é a... É, deixa o Leandro, agora ele já aproxima aqui para nós. Aproxima-num aqui, Leandro. Eu acho nessa aqui da direita, né? Ali, ó. Aí, ó. Beleza. Então, tranquilo, tá? Então, existe aqui um código de conduta, ética, transparência e um network, uma linha, uma rede de contatos muito alta. Modéstia à parte, Mariano, um e-mail que eu consiga passar, os 20 clubes da Série A e os 20 da Série B, alguns da Série C, recebem todo o material. E já receberam, e já tem interesse nesses quatro, Darlene, Júnior, Axiel e Édipo, já recebemos sondagens. Então, quer dizer, o investidor, o retorno ele é alto, a probabilidade é muito alta de ele ter o retorno. Não, e tu imagina que tu tem aí, nessa relação que tu falaste de, digamos, A, B e C, os maiores clubes do Brasil e gerentes executivos que têm uma relação ampla, não só no segmento nacional, como também no exterior, né? Relação agente FIFA, relação clubes empresários europeus que estão circulando. Porque hoje tu vê a base lá de 11, 12 anos, os caras já estão aí nos centros de treinamentos, né? Ontem eu conversava com o meu amigo Everton Falk, o menino dele ali, o Gabriel, está indo lá para o Fragata, vai te ver, o Emerson veio aqui e buscou o guri para treinar lá em Pelotas, né? Quer dizer, então, existe realmente essa gama de pessoas que têm essa observação buscando atletas, quer dizer, é um baita de um produto e tendo essa situação de junta, essa associação que tu faz parte, todos estão integrados nisso aí, né? Isso, isso ratifica ainda mais aquela parte que eu falei por final ali, transparência, negociação, o que o trabalho que o Emerson faz é sensacional, eu acompanhei desde, ele optou em sair do Grêmio para poder dar todo o potencial dele para a cidade dele, que é Pelotas, e esse projeto do Fragata. Então, hoje as negociações, os empresários, existem empresários sérios e acabam muitas vezes sendo maculados pelos maus, isso é um mal que aflige o futebol e o mundo inteiro. Todos os segmentos têm isso aí. Então, a gente tenta conduzir as negociações de executivo para executivo, de diretor esportivo para diretor esportivo, nós não vamos direto no atleta, na pior das hipóteses, vamos conversar com o responsável, que seria o pai, numa condição dele ser menor, né? E sempre priorizando, presidente, presidente, executivo, executivo, essa relação comercial-comercial, ela tem que ser priorizada, não existe de chegar direto no atleta e isso a gente não faz e não gostaríamos que fizesse com os nossos. Legal. Presidente, nós temos aí, até a gente vai deixar para falar por último depois, é para fazer o convite, reforçar o convite do Chá Verde, que vai acontecer no dia 1º agora lá na casa. Mas eu vejo aqui, ó, o projeto do pavilhão incluído, construção das gabines de imprensa, placar eletrônico, vai ficar gravado, hein? Ô, Leandro, deixa gravado isso aí, né? Deixa gravado isso aí, Leandro, porque daqui a um tempo a gente vai dizer, ah, o presidente esteve aqui e falou no dia 28 hoje, né? 29 de... 28 de outubro hoje, né? 28 de outubro? 29. 29. Ah, hoje é quarta-feira, não é? 29. Nossa, eu não acredito que o jornal tenha errado botar aqui quarta-feira, 28 de outubro. Já, agora. Ó, com todo respeito, estava me guiando pelo por aqui, dia 29, né? 29 de outubro hoje, então quero mandar um grande abraço lá ao meu amigo Zé Mauro Batista, nosso editor-chefe lá do Jornal Razão, um grande abraço para ele e ao Guilherme Calcio, nosso diretor, nosso responsável aí pelo Departamento de Esporte, pelas informações esportivas aí. Presidente, e aí, me fala um pouco disso aí. Não, pode gravar. Eu até faço questão que tu grave a data de hoje, até falei isso há pouco num outro veículo que eu estava, realmente, assim, com certeza a gente está trabalhando sério para isso. O pavilhão, nós vamos começar as obras o mais rápido possível, já está pronto o projeto, me emocionei ontem quando vi o projeto, né? Nós vamos ter cabines para imprensa, inclusive com banheiros, vamos ter camarotes, né? O placar eletrônico ainda não foi colocado porque nos estava faltando uma estrutura, que agora nós encontramos a estrutura, porque tem que ser, como ele é gigantesco, né? Nós precisávamos de uma estrutura e o nosso visto de patrimônio estava em busca, agora encontramos essa estrutura. Então, vocês vão ver muitas novidades. Que coisa boa, né? Vão ter, assim, ó, conforto e vão ter... Presidente, assim, ó, claro que eu sei que isso aí são obras que elas determinam num certo tempo de execução, de conclusão, mas a ideia é que de quanto tempo para a abertura de temporada, não, mas talvez lá já no decorrer da competição tenha essas possibilidades, qual é a ideia? É, com certeza, nós vamos trabalhar para isso, Marião, assim, o nosso... a nossa meta é começar a temporada com tudo funcionando, né? Mas eu não posso te prometer, porque a gente depende aí de clima, de uma série de outras coisas, né? Então, mas, assim, ó... Mas o torcedor que está vendo ali, Presidente, que está nos assistindo agora, realmente, não é aquele pontapé inicial, mas vai sair do papel a obra. Vai sair do papel. É uma coisa bonita, a gente vê, né? Como tinha aquele banner lá, com o pavilhão, não sei o que. Não, Marião, assim, ó, vai sair do papel, inclusive, todas essas pessoas que adquiriram essas cadeiras... Que bacana isso aí, Presidente. A gente vai chamá-las, porque elas vão poder realocar, escolher o espaço delas, elas vão ser as prioritárias, e ainda vão sobrar cadeiras para que a gente possa vender, alocar, enfim... E vamos ter também nesse novo projeto Camarotes, para pessoas que quiserem assistir de camarote, ou visitantes, enfim... Eu acho que é um projeto novo. Não adianta a gente sonhar em fazer um projeto, um mega projeto, mas é um projeto dentro das realidades do clube, e que vai contemplar tanto a imprensa, como o nosso associado, e que ele vai poder chegar lá e estar bem acomodado, assistir o jogo com tranquilidade, e por aí é fora, né? Então, assim, é um trabalho bacana e que te deixa muito motivada. Eu estou muito feliz com os resultados de tudo que está acontecendo. Coisa boa, não, acho que todo torcedor, todo torcedor periquito e toda, acho que a comunidade esportiva que gosta de futebol em Santa Maria está realmente muito satisfeito, né? Porque a gente quer ver as coisas boas, as melhorias, né? E brigando dentro de campo com um time bom, a gente vê as contratações que o Rio Grandeense já está colocando em prática. Eu sei que parece que tem mais novidades aí. E a renovação do Acardilhos, né? Que é um baita parceiro, que eu tive a felicidade, né? De, através da presidente Lisete, ser o, digamos assim, o nosso maior patrocinador da festa dos 20... Olha, veja bem que é uma festa de 20 anos, né? Tem uma credibilidade bastante grande de manter um programa 20 anos no ar, né? Eu já estou para o sexto ano também aqui na TV Santa Maria, no nosso Roda Brasil. Então, a gente tem um patrocinador do que late da... A gente tem, assim, o prazer, né? E agradecer a presidente aqui ao vivo. Gosto, não tem aquela coisa de falar na frente. O presidente foi a responsável por essa parceria nossa, a Acardilhos, que provavelmente vai ficar um período conosco, que também vai ser o nosso patrocinador, vai ser o nosso parceiro, nosso apoiador cultural aqui, a Acardilhos. Também quero agradecer a Lisete aqui por ter proporcionado também a oportunidade de eu poder presentear e ofertar aquelas pessoas que serão os personagens do esporte, aqueles que serão os destaques e várias modalidades esportivas que estarão sendo premiadas lá com a Metal Show lá do Heitor também. Quer dizer, então, realmente não é só isso que a gente tem que valorizar. A gente tem que também engrandecer e na hora certa, né? Para poder, né, Wagner? Assim, por isso que está aí. Parabenizar a presidente também por ter, porque eu já falei na abertura, está ali o Gilson, excelente profissional. Está aí o Wagner, né? Está lá o diretor de futebol. Porque muita gente dizia, mas não tem em casa aquelas coisas, tem que buscar devora. Não, está lá o Feliciano fazendo um bairro de trabalho. Está lá o Serjão, né? Como vice-presidente de futebol. Saúl Fim. Enfim, né, eu fiquei muito feliz e não tem como a gente fugir de algumas coisas. Eu sou muito franco, né? Acho que talvez por isso que a gente vai continuando assim. O próprio Dilson, que deu um ruído na comunicação, mas estava lá junto com o Ricardo. O presidente Juliano, o presidente Alzane, o presidente Norma. Me ajuda aqui o... O presidente Leomir da TCE. O Leomir da TCE, que eu quero até que convide para ele na festa. O Gilberto Carvalho Filho. Então, é muito bacana a gente ver isso aí. E quando a presidente fala, né, nós vamos ter as gabines decentes, nós vamos ter umas gabines para a imprensa, vamos ter... Quer dizer, pô, o que a gente quer é que é a modernidade, que é conforto, né? E assim também como tem que valorizar as gestões passadas, como a própria construção lá dos dormitórios, dos atletas, né? Que é um nível muito bom. Reforma dos... Secretaria. Secretaria. Reforma dos vestiários, né? Então, é bacana. E isso aí faz com que o torcedor, eu acho que tenha, né, Lizete? Eu acho que talvez agora um pouco mais de força, assim, ó... Para conseguir também um número ideal, que vocês pensam, de associados, né? Para poder, eu acho que também dar aquele equilíbrio nas despesas administrativas, né? Marion, assim, ó, eu fico muito feliz por essa renovação, por exemplo, com a Cadilis e até que tu colocou ali no início, que eu fui responsável realmente, porque eu acredito no teu produto, né? Eu acho que é um baita de um programa e sempre que, quando eu tenho um parceiro e eu vejo que o produto vale a pena, então a Cadilis é o nosso parceirão, vai, na verdade, patrocinar a base, o profissional, o futsal, enfim. Então, eu acho que isso é fundamental. Quanto ao coquetel, eu fiquei muito feliz, assim, por ver personagens... Mais um miquês, ainda, que tu me proporcionou, né? É, mais um miquês. Mais um miquês, né? Que a gente já pode ofertar uns espumantes da Perine lá para o pessoal degustar lá quando for numa festa, né? É, isso na verdade se chama credibilidade, né? Credibilidade, é verdade. Então, são meus parceiros de longa data... Ah, eu não tenho por que esconder e não falar isso aí, eu falo abertamente. A presidente de Munizete, independente das questões, do dia a dia, das coisas boas que ela faz e do merecimento que ela tem, ela foi uma das responsáveis por criar esse link nosso aí com as pessoas, né? É, então, na verdade, assim, que eu estava dizendo, que eu fiquei muito feliz de ver o ex-presidente Juliano, que foi o responsável por me levar para o Rio Grandense, né? Porque eu fui para o Rio Grandense através do presidente Juliano. Feliz por ver o Leomir lá, que foi o presidente que me ensinou a administrar um clube, que é uma referência que eu tenho muito boa. Ver pessoas, assim, ex-presidentes, Erasmo, o seu Santana, pessoas que estão trabalhando em prol dos associados, né? Então, acho que isso é fundamental. O pessoal está me fazendo um sinal para terminar e o Leandro diz assim, quando eu falo para terminar, tu sempre faz mais uma coisinha. Mas como eu deixei por último o chá, só reforço o convite para o chá, então, para sábado, 16 horas, é isso, né? Isso, 16 horas, na Casa da Amizade. Vale a pena, convites à venda na iLove Luxo, na Anamark, e também na Secretaria do Clube. Ó, muitas surpresas, brindes para as mulheres, esmaltes personalizados, produtos da L'Oreal, enfim, vale a pena. Presidente, obrigado por ter vindo. Também, Wagner, um abraço, prazer em recebê-los aqui. Tá ali já o André Campos, né, com o seu blazer ali, né, begezinho de gravata, aguardando para entrar no ar aqui com o nosso Zona Esportiva. A gente vai... Aí, aparece aí, André. Olha lá, olha lá, que categoria. Preparando aí para trazer todas as informações da nossa Central de Jornalismo, Terejornal Santa Maria, agora. Para outra semana, a gente vai trazer a Presidente de Novo e o Wagner para a gente falar um pouco mais das coisas, porque ainda sobrou bastante assunto para a gente colocar aqui. Agência de Publicidade, Contabilidade, enfim, novas pastas e muito mais. Tudo isso e muito mais, você confere aí nas próximas edições de Zona Esportiva. Vem aí o André Campos, tô indo embora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Zona Esportiva Apoio Cultural Doutor Márcio Rubim Ortopedista e Traumatologista Possebon Colchões Ciri Centro Integrado de Reabilitação Esportiva Biomédica Fitness Big Dance E Visual Sinalização e Comunicação